Durante a visita ao Maranhão, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez uma palestra no TRE sobre os desafios que a justiça eleitoral pode enfrentar nas eleições deste ano. Servidores do TRE, juízes eleitorais e operadores do direito acompanharam a palestra realizada no auditório do tribunal. É importante a presença do ministro para nos orientar a respeito dos principais desafios que o judiciário vai ter que tomar, o judiciário eleitoral, logicamente. Então ele vai apresentar, na verdade, as inovações e os desafios que vamos encontrar, as dificuldades no dia a dia para resolver, sem dúvida, muitas dificuldades que nós vamos resolver nessa demanda. Primeiro que vai ser uma grande honra para o TRE do Maranhão ter aqui conosco hoje o ministro Gilmar Mendes. Ele deve abordar os temas sobre os novos desafios das eleições de 2016, com foco nessa reforma de controle de gastos, na instalação do aplicativo Pardal, que vamos assinar a resolução hoje, instituindo oficialmente o Pardal aqui no Maranhão, que é um sistema de fiscalização que a população participa. E vai também receber as homenagens, vamos dar a medalha do mérito eleitoral do Maranhão. E estamos bastante confiantes de que vai ser positiva essa passagem dele aqui no TRE. Durante a cerimônia, Gilmar Mendes assinou a portaria que institui o aplicativo Pardal no Estado. O instrumento vai permitir que qualquer cidadão faça denúncias de irregularidades praticadas por candidatos e partidos durante a campanha política. Nós temos agora a proibição da doação das empresas e temos também limites muito estritos no que diz respeito a gastos. 62% dos municípios, o gasto do candidato a prefeito não pode ultrapassar 100 mil reais. E o do candidato a vereador não pode ultrapassar 10 mil, 10 mil e 800 reais. Então, nós estamos tentando fazer uma fiscalização muito estrita, muito rígida e estamos concitando os outros candidatos, os cidadãos a participarem, contribuindo para que a justiça eleitoral faça a devida investigação. E por isso nós lançamos esse projeto, esse programa, que foi desenvolvido inicialmente no Espírito Santo, depois foi aperfeiçoado na Paraíba, para fazer essa nacionalização. Gilmar Mendes fez uma avaliação dos impactos da recente decisão do Senado. Como o impeachment da Dilma Rousseff deve influenciar essas eleições? Pode ter efeito, sim, nos debates que possamos ter, eventualmente, isso não é comum, num debate sobre crime de responsabilidade no âmbito estadual, governador na Assembleia Legislativa, ou, eventualmente, do prefeito na Câmara de Vereadores. Isso pode ter esse efeito. Mas, a mim, me parece que a própria crítica que se acumula, a consideração de que se cometeu algo não regular, uma interpretação, vamos chamar assim, heterodoxa, talvez faça com que as pessoas ajam aqui com certo cuidado. Tipo assim, fez-se desta vez e para nunca mais.